Uma infração político-administrativa, essa infração não cabe ao vereador fazer o seu juízo de valor e dizer olha aí eu não vou oferecer a denúncia, ou qualquer do povo poderia também fazer o mesmo, oferecer essa denúncia. Não é uma frasezinha como o líder coloca de um erro na mensagem, é um parágrafo inteiro de uma mensagem escrita pelo vice-prefeito veto e integra pelas razões expostas, veto integralmente o projeto de lei, ou seja, veto o orçamento, não foi um erro ali de digitação. Absolutamente, nós não estamos discutindo isso. Essa oportunidade nós vamos ter no segundo momento, que agora é o acolhimento da denúncia. Se a maioria dos vereadores acharem que deve acolher a denúncia e aprová-la, não é rito sumário de cassação do prefeito. O prefeito não está ferido de morte com essa votação, nem com seus dias furtados, nem dando o seu passo para a cassação. Ao contrário, o prefeito vai estar neste momento tendo o direito de se defender aqui nesta casa, através da comissão, que não é uma comissão parlamentar de guerra, é uma comissão processante. E o prefeito vai ter a oportunidade de mandar seus advogados e fazer a sua defesa atualmente, mostrar que foi um erro, mostrar que isso, que aquilo, porque não foi discutido emendas. Nós não estamos pedindo aqui a abertura do processo, o prefeito não está sendo denunciado porque vetou as emendas dos vereadores, não. Em momento nenhum. A denúncia não é essa. O prefeito está sendo denunciado porque desrespeita o Decreto nº 201, o prefeito está sendo denunciado porque mandou executar a despesa sem prévia autorização legal. O prefeito está sendo cassado porque publicou um projeto e que ele mesmo vetou. É por isso que o prefeito está sendo desrespeitado, não é cassado. Então, para encaminhar, eu gostaria muito que esta casa começasse a dar silêncio para a população, de que aquilo não é uma secretaria de assuntos legislativos. Isso aqui é um poder, e esse poder tem suas prerrogativas e tem que cumprir. E a lei estabelece isso, esse vírus não tem nada que é normal, não tem aí animosidade, não tem nenhuma questão pessoal entre eu e o prefeito Jardim, ou entre eu e nenhum vereador, e nem querendo aqui dizer que a partir de hoje nós vamos ser classificados entre os vereadores que são vereadores do mal e por isso votaram contra a denúncia. O SEG o decreto 2001 de 67 que foi modificado, foi modificado na prática, que o da lei é assim que se fala, mas não na literalidade da justiça. Eu acho o seguinte, eu comecei com o procurador, eu acho, na minha ideia, eu preciso encaminhar isso, que a gente precisa seguir o ritual, porque depois acontece, acho que segundo os vereadores tem uma tendência, mas acontece um erro de condução e aí o próprio prefeito depois pode anular todo o processo. Então eu preciso encaminhar, e vou colocar, apesar de ouvir o vereador Córdo, claro, vou encaminhar, pretendo encaminhar no sentido de decisão do plenário para que a gente possa conduzir da melhor forma possível. Já que esse entendimento do procurador é que seja dos dois textos e que na atualização do Supremo Tribunal Federal, mas tem um decreto aqui de uma amarelação para o procurador.